Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho aqui do nosso queridíssimo Spelankerson. Caras, quanto tempo eu não jogo em Spelank, hein? Será que eu ainda sei jogar isso aqui, galera? Eu acho difícil, ai, eu consegui jogar isso aqui, mas tudo bem. Meu, por que que eu tô jogando Spelank? Porque eu simplesmente ando extremamente viciado em Star Day Valley. Meu brother, se você notar, se você me tem adicionado na Steam, cara, dá uma olhada na quantidade de horas que eu tenho nesse game já. Eu peguei o jogo, tipo, ontem e, puta que parau, velho, eu tenho 263 horas. Bom, eu não peguei o jogo ontem, ai caralho, beleza galera, eu tive que fazer isso aqui, parcimônia. Bom, aqui tem um goldzinho maroto, eu vou pegar ele também, porque gold, vocês estão ligados que gold nesse jogo é, esse aqui é o jogo que eu mais gosto, porque esse aqui é um jogo full capitalista, cara, jogos full capitalistas me apetecem, me apetecem bagaralho, beleza, eu consegui chamar, despertar a atenção do morcego, que é uma parada muito boa, eu fico, fico agradecido, valeu morcegaralho, é nóis, cara. Te amo, velho, eu te amo, eu te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo aquilo que um dia eu quis, beleza? Bom, galera, eu tô vazando, então eu tô completamente viciado em um game só e isso aí tá fazendo mal pra minha sanidade mental, sanidade mental, pra minha saúde mental. Então, cara, vamos que vamos, galera, vamos fazer a boa e eu espero, eu sinceramente espero que eu consiga fazer a boa dentro desse game aqui. Cara, tem tempo que eu não jogo, dependendo do feedback de vocês, nós poderemos fazer aí uma nova temporada de, ai caralho, de Spelunky, então já senta o dedo no like aí que é de G, é o PlayEd, beleza boys? Nice, tá tudo bem. Isso aqui é uma das séries que eu mais gostei de gravar pro canal, velho, impressionante. Esse aqui é um jogo super divertido e é incrível, né, porque eu nunca consegui ficar bom nesse jogo. Essa é a parte mais triste de tudo isso, mas tirando isso é tudo maravilhoso, na verdade. Bom, pega isso aqui. Cara, ali em cima tem muita coisa que a gente pode dar uma olhada, mas eu não vou dar uma olhada, tá? Ali em cima não, né, ali atrás da loja, porque não vale muito a pena não, não, guys. Simplesmente não vale muito a pena não. Cara... Uau! Eu ia falar isso agora, eu tô com mau pressentimento em relação a isso, porque até então... Uau, beleza. Ah, sério? Eu vou ter que gastar uma corda? Beleza, guys, não tem muito o que eu posso fazer, eu vou ter que pegar a corda aqui de qualquer forma. Ao menos nós temos a certeza que o Jedi já tá aqui nesse andar, então... Ai, filha da puta! Susto arrompado! Caracas, que ódio, mano! Ai, que raiva desse inimigo, velho. Muito Holy Nelson, muito Holy Nelson, velho. Bom, grandes problemas, né? O Pidaipai já apareceu. Vocês sabem que eu não gosto de ficar carregando aí muitos... Muitos bignetezinhos, porque isso aí acaba fazendo com que a sua run seja muito mais longa, né? É uma parada muito chata. Pidaipai, só cai, filhão. Aqui eu posso fazer... Ah, what the f... Vamos tentar mais uma? Vamos tentar mais uma? Entenda isso como um aquecimento. Entenda isso como um aquecimento. Beleza, boys. Tranquilão. Ali tem um gol de maroto. Caramba, velho. Acho que eu vou demorar um pouquinho. Tô pensando até em fazer uma live pra poder voltar as skills, né, velho? Tava aposentado, dá um desconto aí. Tava aposentado, me dá um desconto. Hum... E aí, Pidaipai, beleza? Pidaipai meio que dá uma latida, né? Já notaram? Sério, ele faz um barulho assim, é super bizarro. Solta ele e fica olhando ele fazendo essas... Na verdade, não pegue, né? E aí você vai acabar notando que, de fato, ele dá essas gemidas bizonhas. Bom, consegui vazar desse andar. Esse andar aqui foi terrível, pra ser bem sincero. Se você notar bem, eu peguei 5k de gold. Mais ou menos eu peguei o Pidaipai. Ainda? Uau! Consegui fazer o Big Net? Parabéns. Muitos parabéns. Ali eu já vi que eu vou conseguir o Peixe, o que é um Bang também muito bom. Este é very good, so nice, hein? Este é very good, so nice, boys. O que que nós temos aqui? Mercegaralho. Mais bombas? É, eu acho que foi até viável, não é mesmo? Foi até viável a minha morte. Bom, fião, vai pro limbo, vai. Acho que eu vou ter que gastar... Não, na verdade eu não vou ter que gastar nada. Boa. Achei que eu ia ter que gastar uma corda pra poder chegar ali, o que já tornaria as coisas mais inviáveis, vamos dizer assim. Mas de qualquer... Ai, que filho da puta! Qual que é o seu problema, jogo? C... Hã? Bom... E eu vou comprar esse aqui também. Isso aqui me obriga a voltar, beleza, guys? Não tem muito o que que eu possa fazer, na verdade. Eu vou sair de perto? Não tem por que eu ficar próximo a isso aqui. Explodir essa parte aqui mesmo. Poderia ativar uma parada ali já, hein? Só que nem ativou. Bom, galera, já vi que a donzela tá aqui. Só tomar... Ah, não, velho! O que que eu tô fazendo? Eu achei que a parada tinha ativado. Ai, me fudi, boys. Me fudi. A donzela ao menos tá viva. Bom, por que que eu peguei a climbing gloves? E se tem é terrivelmente ruim, tá? Se tem é terri... Vai pra lá, Fiona. Se tem é terrivelmente ruim. Só que... Só que... Ele vai me ajudar... Ele me ajudou, na verdade, a pegar a donzela de volta, né? Venha para os meus braços, minha querida donzela. Sereno. Sereníssimo. Ok, bastante gold. Um minuto e pouco. Tranquilo, galera. Só lembrando que em dois minutos... Caralho, mano, como o climbing gloves te atrapalha. É um bagulho impressionante. Confesso que em alguns momentos ela ajuda, mas de um modo... Olha isso, cara! Você não consegue puar, velho. É ridículo. A gente odeia o climbing gloves. Sério? Que coisa ridícula. Ah! Desce, mano. Foda que esse jogo me deixa muito pilhado, velho. Parece que eu sou algum tipo de retardado. Beleza. Ali tinha um inimiga. Bom, aqui tem um gold easy peasy, né, boys? Vou pegar isso aqui rapidão. Quantos minutos? 2 e 7. Holy motherfucker! Daqui a pouco vem um fantasma. Bora, rapidão. Bora, rapidão, boys. Ok? Vou ter uma vida e quatro bombas. Não é necessariamente o que eu mais queria, mas, bom, fluiu, tá, boys? Então... Vazando. Beleza. 15k de gold, o que já é uma parada um pouquinho melhor. Eu já fico um pouquinho mais agradecido. Beleza. Vamos matar esse cara. Esse cara aqui vai me dar algum tipo de gold, o que já é de grande valia pra mim. Beleza? 19k. Uau! Interessante, hein? Olha lá, caras. Vou colocar essa bomba aqui. Eu vou ter uma saída aqui pra parte de baixo, beleza? E aí eu posso simplesmente vazar por aqui, boys. Por que que eu tô fazendo isso, tá? Eu tô fazendo isso aqui simplesmente porque eu tenho pouquíssimas vidas. Como eu tô destreinado, eu acho que vale a pena eu focar um pouco nisso aí, em pegar o máximo de vidas possíveis pra depois eu começar a vida alocar, beleza? Então, por enquanto, tentar pegar o máximo de vidas aqui mesmo. Tá, aqui tá safe. Tranquilão? Meu objetivo aqui é só chegar na floresta. Chegou na floresta, eu já me sinto vencedor. Claramente eu tô noob pra caramba e esse é um desafio quase impossível pra mim atualmente. Mas tudo bem. Vamos que vamos, boys. Beleza? Beijinho no ombro. Sua loira recocada. Recoque. Olha que a galera tirou essa palavra, né, velho? Funkeiro é uma desgraça, né, bicho? A galera é impressionante, velho. Eles usam uns termos que eu simplesmente não compreendo. Às vezes é porque eu não sou do nicho, né? Mas... Bom, aqui não tem muito jeito, boys. Eu vou ter que fazer isso aqui. Interessante que eu consegui pegar ali algumas cordas, mas de um modo geral eu tô mal, cara, porque eu tô sem bombas. Isso aí tá quebrando a minha perna. Caracas! Mais alguém querendo tretar comigo? Pela madrugada, hein? Bom, vou precisar de um rato, de alguma pedra. É, ali tem um big net. Bacana, boys. Bacana. Ok, vem comigo. Desce aí, velho. Ui! Tranquilaço. Dá pra sair e voltar, pegar ali o seu gold. Bem de boa. Bem de boa. Ok. Eu vi que o cachorro tá ali do outro lado. Pô, e eu nem vou precisar de corda pra poder pegar ele? Facilitou, hein, game? Primeira vez na vida? Fez uma pra Deuser? Agradeço. Agradeço profundamente. Aqui tem uma caixinha, galera. Vamos pegar essa caixa. Vamos ver se o que eu quero. Vamos lá, fião. Só morre. Bombas. Very good, boys. Very good. Bom garoto, game. Bom garoto. Pô, velho. Claramente, bombas aqui era o que eu mais estava precisando. Nesse andar mesmo eu não gastei nenhuma bomba, porque eu tinha certeza que eu ficaria sem ali na frente. Então, valeu a pena já. Peguei o óculos. O óculos é muito bom. Porque como eu sou azarado, eu tenho certeza que na minha volta eu vou pegar algum andar que seja... Cara, esse andar aqui é foda, hein? Vou pegar algum andar que seja escuro. E o óculos me ajuda nesses andares escuros, né? Então é isso aí, manos. Uau. Achei fácil. Não! Ah, não. Para, velho. Olha essa loja aqui. Coisa ridícula. Ainda me vem a picarreta, guys. Vocês curtem picarreta? Eu acho um dos itens mais chatos do game. Sério. Não, na verdade, ele é útil. Ele é muito útil, mas é aquele papo, né, velho? Eu não tenho muitas morais de... Eu nunca tive, na verdade. Não foi algo que eu perdi. De ficar cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. Então... Então pra mim a picarreta não serve, não, boys. Sinceramente, pra mim não serve. Bom, vou comprar isso aqui. Spike Shoes é... What the fuck? Pera aí. Eu vi o Jedi piscando. Ué? Ele tá aqui? Onde é que tá essa parada? Ele tá por aqui em algum local, velho. Ali pra baixo ele não vai tá, né? Ali pra baixo eu já vi que ele não vai tá, boys. Cadê isso? Cadê isso? Mano, o bagulho tá aqui pra baixo em algum local. Que coisa bizarra. Nossa, por que que eu tinha certeza que ia voar na minha cara? Porque eu sou um azarão. É só isso que acontece, velho. Que coisa bizonha. Tudo bem, vem comigo, boys. Bom, Black Market... Olha lá, mano. Como... Vem, por que que eu tenho certeza? Das desgraças... Ah, para, mano. Para de... Não! Que susto! Esse cara... Vem cá, o gordo. Baleia. Fela da pota. Seu fela da pota. Beleza. Tranquilão, tá morto. Bom, eu tenho que arrumar... A melhor forma de matar esses caras, né? Eu não sei como que vai ser, mas eu acho que vai ser ali pelo outro lado, boys. Beleza. Ah! Tá, perdi uma vida. Vem aí, ô, seu... Gordo. Que zoado, né? Cadê o cara? Colocar mais uma bomba aqui. Não! Ah, mata. Por favor. Nunca te pedi nada. Não! Boa. Nossa! O cara tá vivo! Mano, Satan Lord. Que porra é essa? Como que esse cara sobreviveu, velho? Alguém, por favor, me explica? What? Como isso, né? Cai! Meu Deus! Meu Deus! Cara, que sorte, velho. Fala sério. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula, manos. Quer colocar outra corda aqui? Ai, maravilha. Boys, é isso aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Que parada. Vou colocar mais uma bomba aqui, só pra garantir. Yep. Finalizei com todo mundo. Caralho, hein? Nunca duvidei da minha capacidade cognitiva e intelectual de conseguir fazer as coisas. Nunca duvidei, velho. Eu tinha certeza que eu sairia daqui muito facilmente. Bom. Ô, louco! Maca, caralho. Nossa, sério? Bom, isso aqui pode ir lá pro limbo, né? Porque... Vocês estão ligados que o limbo é limboso? E o pantano é pantanoso. Beleza, guys. Bom, três vidas, dezessete bombas, onze cordas. Fluiu. E fluiu de uma maneira... Wonderful. Maravilhoso. Uau! I hear you smother. E ainda me viu esse Big Net aqui? Interessante, hein, jogo? Tá querendo me foder, velho. Esse aqui, meus amigos... Esse aqui é o cúmulo... É o cúmulo do azar, velho. Olha isso. Que coisa ridícula, brothers. E lá, madrugada. Bom, pegar isso aqui. Eu nem vou tocar nisso aqui, porque... Mano, dois fantasmas, velho, ninguém merece, né? What? Bombas. Sempre fui fã. Sempre fui fã. Bom, eu não vou salvar a garota, tanto faz, tá? A quantidade de vida. Vocês estão ligados com... Se bem que muitas vidas agora não seriam ruins, hein? Tá, vem cá, afião. Beleza. Uau! Que sorte, velho. Nossa, eu tinha me esquecido desse... Caralho, que isso, mano? Eu posso explodir isso aqui? Beleza, guys. O que eu quero claramente é a capa. Já que eu não tenho um jetpack, isso aqui já me serve, né? Tranquilaço. Pô. Eu acho que esse aqui é o último andar, né? Ah! Não! Holy shit, boys. Tô vazando. Bom, tô achando que esse aqui é o último andar da floresta. Caralho. Oh, yeah. Cheguei nas minas de gelo, mano. Nas cavernas congeladas. Chame como quiser. Só sei que fluiu e fluiu de uma maneira muito bonita e agradável. E eu, barrigudo, filho da garça? Por que você não faz o favor de morrer? Tranquilão? Beleza, boys. Bem de boa. Tô tentando me livrar dessas coisas que me matam aqui, porque morrer não é legal. Beleza? Morrer não é legal. Cara, não se mate. Por favor, meu amigo. Gosto tanto de você. Paraquedas. Oh, yeah. E aí, fião? Hum... Well... Aparentemente, boys. Não temos ali mais o tiozinho que tá me perseguindo. Aparentemente. Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada ali mais de perto? Ele tá ali se divertindo, né? Então, senhor... Cara, que sorte! Então, se eu acho bonito ficar trabalhando... Opa, brincando em serviço? Qual que é o seu problema? Seu grande tá... Ah, essa música é incrível, velho. Meu Deus do céu. Que trilha sonora maravilhosa, brothers. Que trilha sonora maravilhosa. Beleza? Você pode ir pra lá. Ô, louco! Isso aqui é bacana, mas... Por enquanto, não. Ô, louco, tio! Vai pro limbo, vai. Olha a quantidade de Yeti. Que coisa ridícula. Ah, não. São só dois, né? Porque tá dando reflexo. Achei que eram vários. Pô, galera. Aqui tem um cachorro. Eu posso salvar o cachorro, mas é aquele papo, né, velho? De que que me adianta? Mano, eu faço tudo com base de interesse. Eu sou full capitalista, brother. Não tem muito jeito, não, velho. A vida, meus amigos, é mesmo a pena. Oh, yeah. Easy peasy. Tô vazando. Ainda não apareceu o cabeção. Então, tô bem tranquilo. Vamos nessa, boys. Tá, aqui já tem um cara muito louco. Mano, cadê o cabeção? Ai, caramba. Ué, não consigo pular. What the fuck? Eu consigo pular aqui. Eu sei disso. O Daipai, beleza. Só quero dar uma explorada marota aqui, galera. Pra ver se não tem um cabeção, né? Porque ele tá demorando a aparecer já. Beleza, mano. Caralho. Isso, cabeção. Bom, galera. Aqui, na real, eu não quero mais nada, tá? A única coisa que eu quero é que essa porcaria saia de mim. Tranquilo. Bom, vou me matar. Eu vou sair pelo cabeção, tá? Só lembrando que se você apertar o botão de sair assim que o Big Net cai, você não pega ele. Você tem que esperar ele encostar em você. Eu já fiz essa cagada. E eu senti vontade de cometer suicídio. Foi isso que aconteceu. Beleza. 4 de julho. Ah, saudades 4 de julho. Como eu me divertia. Aham. Super diversão. A vontade era de suicídio constante. Era incrível. Escavou, 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 Belezinha? Ai, cara. What? Como que eu não acertei ele? Ah, tá. Ele porque ele... Uf, que burro. Ele fica na parte de cima, né? Eu achei que o cara ia ficar na parte de baixo ali, boys. Well, well, well. Me ferrei, galera, daqui. Eu não quero mais nada. Posso vazar na braquera? Poderia pensar na donzela? Yep. Poderia pensar na donzela, mas pra ser bem sincero... Whatever. Olha lá. Chegamos aqui até o templo do mal satanista. Interessante. Blup. 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 Beleza. Com alguns poucos pisões na cabeça, o cara falece, o que é uma parada muito interessante. Yeah. Tô com algumas bombas? Tô com 17 bombas. Beleza, guys. 17 bombas é... É um número muito bom. Bom. Vocês estão ligados que eu tenho que matar esse boçalzinho, né? Vem, ô cheira rola. Cola aqui, velho. Colocar essa bomba aqui mesmo. Porque assim eu dou espaço pra ele subir, beleza, guys? Duas bombas é o suficiente, o cara... Ah... Cara, eu ia falar isso agora, velho. Falta... O que falta é me cair ali, né? Tá, explodir isso aqui por aqui. Tranquilo. Ah, você tá de brinquedo, mano? Ah, não. Beleza, peguei. Achei que ia dar errado ainda. Nossa, que susto, caras. Tem um ali, tem um aqui me olhando. Meu Deus do céu. What the fuck? O que que me acertou? Jogo horrível. Que jogo horrível, velho. Mano, o que que me acertou? Como eu morri? Velho, eu não entendo. Por isso que eu parei de jogar esse game. Você morre de maneiras estúpidas. Cara, o que que me acertou ali? Eu não faço ideia. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham se divertido e gostado desse vídeo. Não se esquece. Feedback de vocês é extremamente importante pra volta da série de Spelunky. A gente pode fazer uma sazão 2 aí. Dessa vez vão ser episódios numerados. E é isso aí, guys. Grande abraço pra todo mundo. Muito obrigado por tudo. Bye, bye. Tchau.